Muleto no DBD são perks tão viciantes que nunca vão sair da sua build, mas o que a gente não para pra pensar é que tem vantagens que são tão boas que fazem você jogar pior. Um bom exemplo disso é uma perk que eu adoro, Corrupt Intervention. Ela bloqueia os três geradores que nascem mais longe de você e é essencial para comprar tempo para assassinos que demoram demais para iniciar a partida, como o Trapper e o Miles, por exemplo. Assassinos de preparo, eles perdem muito tempo fazendo a sua estratégia para segurar um 3-gen e ter três geradores a menos para os sobreviventes fazerem é ótimo para eles. Ela é muito boa para pinheads que querem encontrar sua caixa em paz ou main legions que se beneficiam dos sobreviventes estarem todos juntos para poder usar o seu poder. Mas como ela é muito útil, ela acaba sendo utilizada em todo tipo de killer, até por jogadores de campeonato. Mas eu acho que o pessoal esquece que ela desativa após você derrubar um sobrevivente dentro da partida. Não sendo muito boa para killers que conseguem encontrar sobreviventes bem rapidinho, por exemplo. Ela também não é muito boa em builds de totens amaldiçoados, pois sem poder fazer gerador, pode apostar que eles vão fazer o rapa nos teus ossinhos. Bem, a não ser que o seu plano seja jogar no Hit and Run para deixar todo mundo miado no começo, eu não acho que essa perk seja uma boa ideia não. Então, no geral, boa parte dos killers seriam mais beneficiados com, sei lá, perseguidor mortífero, do que com essa perk aí. Força para quem vai tentar tirar essa perk da build, pois eu sei que é difícil. Outra vantagem parecida com essa é a ágil da Feng. Ela é muito útil para diversos casos, mas ela acaba sendo utilizada errada em muitas das vezes que eu vejo o pessoal utilizando ela. Agilidade, ou é ágil, ou é agilidade em português? Eu não sei, eu vou chamar de agilidade. Agilidade te dá 150% de velocidade por 3 segundos após pular uma janela, ou uma palha de derrubada. Ela é insanamente útil em casos onde você pode pular a janela dentro de um loop de uma parede longa. Isso sem tomar um hit do killer. Dessa forma, ou ele perde tempo dando a volta no loop, ou ele perde tempo pulando a janela, e enquanto isso você vai estar lá na casa do caralho. Geralmente, o melhor uso dessa perk é tentar utilizá-la enquanto você estiver seguro e miado. Se você estiver curado, pule slow vault, pois assim se você tomar um hit, você não gasta a perk à toa. E quando você estiver miado, utilize ela para sair do loop e pegar a distância. Eu digo isso de dar slow vault, porque se você tomar um hit, você vai ter o efeito da perk mesmo assim. E se você der um fast vault e tomar um hit, você vai ganhar um pouquinho mais de distância, mas eu não acho que é o suficiente e você pode acabar utilizando ela de uma forma que não é tão legal. Se você está tentando pular a janela e de alguma maneira você dá um pulo médio, isso já pode fazer você tomar um tapa na bundinha e ter a sua perk praticamente anulada. Pois nesse caso, você já teria um sprint por ter pulado a janela, como eu falei antes, ou você vai estar no chão sem a perk ter te ajudado em nada. Esse é o tipo de perk que se você não utilizar perfeitamente, ela pode te punir muito. Killers como o Blight, a Nurse e a Spirit, eles meio que não são muito afetados por essa perk não. Então a regra do pulo rápido é mais importante ainda contra eles. Ainda tem casos onde essa perk pode te atrapalhar, pois muitas vezes você pode estar num loop forte e deveria continuar nele. Porém, você pula a janela com o Lice e meio que é obrigado a sair dele, para poder aproveitar a distância do sprint. E pode ser que você acabe num loop muito pior, que vai fazer você cair muito mais rápido. Parece situacional, mas o tanto de vezes que eu vi isso acontecer, é grande demais para contar, bicho. Tem até um fenômeno que os gringos nomearam de Lice Brain, que é toda jogada ruim que os jogadores de ajo fazem por estarem condicionados a utilizar essa perk. Essa perk é provavelmente uma das vantagens mais mal utilizadas do jogo, e por um tempo atrás, ela foi uma das mais utilizadas pelos sobreviventes. O que é preocupante, bicho. E mais preocupante ainda era o quão útil e viciante era a perk Arma Suprema. Bem, chablauzinho, eu vou ter que me referir a essa perk no passado, pois agora ela está em meio a mudanças. Mas a primeira versão dessa perk era tão viciante quanto Minecraft para uma criança. Bastava abrir um armário que por 15 segundos, qualquer sobrevivente que estivesse dentro do seu raio de terror ia gritar e revelar sua posição. Então, era basicamente abrir um armário e andar por aí fazendo geral dar um gemidão gostoso. Essa perk era inegavelmente roubada, bicho. O sobrevivente, ele gritava mesmo dentro do armário. A perk distorção, ela não tinha nenhum efeito nela, e ainda por cima, ela interrompia a ação dos sobreviventes, o que junto com a perk como Deadman Switch seria letal para os sobreviventes. Enquanto eu faço esse vídeo, os devs reverteram a mudança que eles iam fazer nela, que era de remover a capacidade de fazer os sobreviventes gritarem, o que é ótimo que eles não removeram. Mas agora só vão gritar o sobrevivente dentro de um raio de 32 metros do armário que você abriu, o que deixou ela muito mais fraca, porém ela continua bem útil. E cá pra nós, chablauzinho, isso quase quebrou as minhas pernas enquanto eu faço esse roteiro, pois eu jurava que eu ia dizer que essa perk ficou inútil com esse nerf, já que geral tá utilizando Distortion. Mas, pra melhor ou pra pior, isso não aconteceu, pois eu acho que Distortion ia ficar forte demais, bicho. Dito isso, eu ainda acho que utilizar Ultimate Weapon no lugar de BBQ pode ser um desperdício de slot de perk em um killer que não precisa abrir armários naturalmente, como sei lá, uma Hunter's ou um Trickster. Como eu falei, por muita sorte, Ultimate Weapon não foi nerfada como ela seria, pois caso contrário, o Distortion ficaria obrigatório na build dos ratinhos. Pra quem não sabe, a perk Distorção impede o assassino de ler a sua aura e faz você não deixar pegadas por 10 segundos. E eu não sei se vocês já escutaram isso dos seus amigos, mas tinha um brother meu que falava que uma build balanceada tinha uma perk de leitura de aura, uma de chase e duas de regressão. E eu não acho que o pensamento desse brother era único não, tanto que nós temos 3 perks de leitura de aura dentro do top 10 das vantagens mais utilizadas do DBD no ano passado. Pra você ter uma ideia do quão potente o Distortion é, todas essas perks e addons que estão na tela, eles são counterados por ela. Então, isso tudo é motivo para você utilizar essa perk, que é muito útil mesmo. Isso se o killer tiver uma perk ou um addon de leitura de aura, pois caso contrário, ela não tem utilidade nenhuma. Aliás, boa parte dos jogadores usa Distorção porque eles se recusam a aprender a lupar e eles podem ficar furtivinhos na beira do mapa e em armários. Nada contra a jogatina furtiva, até porque jogadores veteranos sabem que tem hora que você é obrigado a jogar furtivo, pra você não morrer muito cedo e lascar o seu time. Agora, o problema é quando o brother não tá nem aí pra fazer gerador ou pra trocar gancho pelo time. Ele só quer ficar lá imersivo e todo saruelzinho. Pra esse brother, Distorção é um amuleta, bicho, que impede ele de superar o medo de Chase e aprender a lidar com perseguições. Mas aí eu já tô beirando a carga regra. É só minha opinião, xablauzinho. E já que a gente tá nesse assunto de perks que impedem o seu desenvolvimento, vamos colocar Save the Bash dentro da equação. Similar ao termo Light Brain, os gringos criaram também outro termo chamado Save the Bash Brain Rot, pra jogadores que utilizavam desde o melhor pro final em Assassinos de M2. Pois ao invés de aprender a utilizar o ataque especial do boneco pra counterar os loops, os brothers utilizavam M2 apenas na obsessão, com o objetivo de não perder stacks de Save the Bash, mas isso não funciona mais desde que ela foi nerfada. Hoje em dia, ela funciona assim. Você ganha um stack para cada ataque básico que você der em um sobrevivente que não for a obsessão. Cada um desses stacks, ele diminui em 4% o tempo do seu cooldown pós-hit, até um máximo de 32%. Porém, você vai perder dois stacks quando a obsessão perder um estado de vida, por qualquer motivo que seja. Essa perk, ela é tão essencial em kills de M1, que é quase impossível de você tirar ela da build. O tempo de cooldown diminuído faz as perseguições ficarem bem mais rápidas do que se você não utilizasse ela. Mas ficar dependente dessa perk, que não só pode fazer você desaprender a jogar de killers de M1, como também muita gente não percebeu que a perk foi mudada, e continuam utilizando ela no Demogorgon e na Pig, por exemplo. Se você utilizava Save the Bash em killers de M2, você não consegue mais bular o sistema utilizando seu ataque especial. Dito isso, eu mesmo não consigo parar de utilizar essa perk nos killers de M1. Se você não me julgar, eu não vou te julgar. Outra perk que vai voltar como parte permanente da build da galera é o Decisive Strike. Eu já tô dizendo isso, pois ele vai ser buffado no próximo patch. Após sair do gancho, você vai poder escapar do colo do killer ao acertar um skill check difícil, deixando ele atordoado por 5 segundos. Essa perk desativa em 60 segundos, ou se você fizer uma ação conspicua, o que faz ela ser muito útil para evitar o túnel. Por ela ser uma cartinha de saída da prisão em formato de perk, é compreensível que geral vai utilizar ela e retomar o vício novamente. Tipo quando lançava uma nova expansão de World of Warcraft e você viu seus amigos lentamente ficando com aspectos de cracudos. Mas tem um porém. Como eu falei, ela desativa caso você faça um gerador ou cure um sobrevivente. Então provavelmente você vai ficar sem fazer nada por um minuto. Muitas vezes você vai tentar forçar o uso dessa perk, e isso pode resultar no killer PCB e só te dar um hit e te deixar no chão. Ou no mínimo vai fazer você ficar inútil por algum tempo, com alergia a fazer gerador. Ah, então é por isso que meus amiguinhos não fazem gerador. Eles têm DS ou Off The Record e ficam lá sem fazer nada. Sem contar que se você utilizar muito essa perk, você vai começar a jogar de uma forma boçal e arriscada. O que pode te fazer ser punido facilmente. É um efeito similar ao DH antigo. Aliás, o DS e a perk extra-oficialmente, eles são igualmente muletas, bicho. Talvez essa última seja ainda pior. Elas funcionam parecido. Após sair do gancho, você fica com efeito de resistência por 80 foques em segundos, não faz gemido caso esteja machucado, não pode ter sua aura lida pelo killer, e apenas desativa se você fizer uma ação conspicua. Então, ela é mais viciante do que DS, bicho. Te deixando inútil por 20 segundos a mais, caso você não seja tunelado. Eu amo essa perk, mas ela é muito forte, bicho. Olha o tanto de efeito que ela tem, maluco. Outra conhecida muleta que muitos jogadores reclamaram por um bom tempo e eu não podia deixar de fora é o Noed, que mesmo após nerfada, continua bem forte. Ninguém escapa da morte. Te deixa 4% mais rápido quando todos os geradores terminarem. Além de te dar o poder de insta-down até que eles achem e removam o totem. Ficar rápido e com poder de exposição não é pouca bosta não, bicho. Basicamente é uma adrenalina, só que de killer. Então, pode apostar que muitas partidas viram a favor do killer por causa dessa perk, que é uma das muletas mais antigas do jogo. Por muito tempo, é dito que apenas killers noobs utilizavam o Noed. Pois é, ela era tão forte e os sobreviventes tinham tanto medo dela, que eles tentavam fazer os killers pararem de utilizar essa perk utilizando táticas da terceira série. Se você chegar por último, és a mulher do padre. Dito isso, utilizar essa perk em killers de insta-down tipo 1+, o Billy ou o Bubba, é meio redundante. Usar essa perk não quer dizer que você é noob, mas caso você seja noob, ela não vai ajudar no seu desenvolvimento. Como boa parte das perks dessa lista, elas facilitam demais o seu trabalho, de uma forma que elas viram essenciais e você não consegue mais se livrar delas. E quando se livra, você vê que ficou pior ainda. E falando nisso, outra perk que é tão viciante quanto o crack é janelas de oportunidade. Essa perk é provavelmente a melhor e a pior perk para iniciante ao mesmo tempo. Ela revela a aura de janelas, paredes quebráveis e pallets dentro de um raio de 32 metros de você, o que é ótimo para você saber exatamente onde deve ir o tempo inteiro. Sobreviventes que não têm muita noção de mapa, eles têm muito o que aprender utilizando essa perk, pois os mapas mudam o tempo inteiro, mas eles sempre seguem um padrão. Então, quando você pegar o padrão e entender como funcionam as estruturas do mapa, você não vai mais precisar dessa perk. Agora, o problema é que ela não é só útil para isso. Você consegue saber qual pallet está derrubada e qual loop não tem mais pallet ou janela, o que é excelente para evitar zonas mortas e não ter uma morte prematura. Esse é o tipo de perk, que o único problema dela é que você fica viciado demais e não quer tirá-la da build. Talvez você até já sabe o layout dos mapas, talvez você ainda lembra quais pallets caíram ou não, e até seria muito bom liberar um novo slot para outra perk, mas você simplesmente não consegue, pois o apoio emocional é forte demais, para não dizer vício visceral mesmo. Agora, como menção honrosa, eu tenho que falar da perk que inspirou esse vídeo aqui, que era para ter sido feito há muito tempo atrás, quando ela ainda funcionava na sua forma original. Foi mal amiguinho que pediu esse vídeo há um ano atrás. Eu não consegui achar o seu comentário, mas eu lembro de você. Vagamente, mas eu lembro de você. E eu estou falando da perk chamada Shadowborn. O único efeito dela era aumentar o campo de visão do killer. Sim, só isso. Mas o problema é que essa perk era mais viciante do que cheirar a creatina. Os caras botavam a perk e nunca mais queriam voltar para o fove normal. Depois de provar o campo de visão estendido, eles simplesmente não podiam voltar a comer pão com ovo. Que metáfora ruim, Profits. Enfim, pois é, o problema é que a perk só tinha um efeito visual e você ia ficar com um slot de perk a menos. É tipo uma muleta reversa. Você ia utilizar ela para jogar pior. E é só isso mesmo. E ainda por cima, bicho, os caras não conseguiam tirar essa perk da build. Só tiraram ela, pois ela perdeu esse efeito, já que dentro do próprio menu você já pode aumentar o seu fove. E como segunda menção honrosa, eu não posso esquecer de background player. Eu vou tentar não entrar na tangente de que os devs estão tentando fazer ficar fácil demais da flashlight save e diminuindo o teto de habilidade de sobreviventes para deixar os casuais felizes. Mas essa perk aqui é absurda, bicho. Ela te dá um boost de velocidade de 200% por 5 segundos após um killer pegar um sobrevivente do chão. Para que você possa vir da puta que pariu salvar o seu amiguinho, seja de lanterna, pallet ou biribinha. Antigamente, você precisava ficar atento e na surdina para pegar um save, o que criava caráter. Mas hoje em dia, você pode estar onde você quiser que você pegue o save, contanto que você esteja utilizando essa perk. É impossível essa perk não te acostumar mal. Então, cuidado com sinais de abstinência quando você parar de utilizar ela. E é aqui onde tudo culmina. O pior dos piores vícios malignos. Se eu fosse malandro mesmo, eu colocaria aqui. Meta de antigen, bicho. Mas eu vou além disso. Eu quero adicionar aqui uma build de slow gen do Lichon e da Praga. Eu sei, eu sei. Eu tô quebrando as regras. Não é só uma prick. São quatro. Thanatofobia, penchimento, brinquedinho e Dying Light. Essa é uma build feita para lentificar os geradores de uma forma que eles demorariam talvez até o dobro do tempo para serem feitos. É uma coisa tipo abissal. Demora muito tempo para fazer os genes utilizando essa build em efeito total. Uma partida de 5 minutos poderia demorar 10. Uma de 10 poderia demorar 20. E uma de 20 nunca ia acabar. Essa build não só força o outro time a trabalhar numa escala 6x1 pegando locomoção de 2 horas de ida e 2 horas de volta, o que é desumano, como ainda por cima você vai atrofiar o seu músculo de killer. Pois você pode relaxar, já que a partida foi artificialmente estendida pelas suas pricks. Algumas vantagens dessa lista, você pode até discutir que talvez elas não te deixem pior necessariamente. Mas essa build aqui, com certeza deixa. E é exatamente para isso que ela foi feita, para você não trabalhar. Aliás, eu entendo completamente o sentimento, bicho. Nem todas as pricks são fortes ou viciantes, mas todas elas de uma forma ou outra são muletas que podem estar fazendo você jogar pior. Mas eu não vou fingir que não tem uns safados anotando aí para poder começar a utilizar essas pricks, o que é fair play total. Agora, o que é o oposto de fair play? Essa epidemia de cheaters que está rolando por aí. Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre os trapaceiros que foram pegos ao vivo para você ao menos se sentir um pouquinho vingado. O vídeo está na sua tela agora. Muito obrigado a todos os membros e obrigado a você por assistir esse vídeo. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.